Dois homens foram presos na cidade de Aimorés por porte e comércio ilegal de arma de fogo. A polícia recebeu denúncia anônima via 190 e montou um cerco para abordar a dupla no local da negociação. Os militares foram recebidos pelo pai de um dos suspeitos na casa dele, em um sítio, que liberou o acesso da PM para realizar as buscas na propriedade. Após avistar as equipes, o homem tentou fugir pelos fundos. Foram localizadas as duas armas e os dois carregadores enterrados no quintal. A polícia ouviu uma motocicleta aproximar e o piloto foi abordado e dentro da cueca dele foram encontrados cerca de R$ 6 mil. As duas pistolas calibre .380 e .40, 63 munições, além de uma bucha de maconha e dois celulares, foram apreendidos. O total em dinheiro recolhido na operação policial é de R$ 7.280.